Vocês sabem muito bem que no canal sempre procuramos evitar ou tentar reverter o 7x1 de Brasil e Alemanha da Copa do Mundo de 2014. Às vezes conseguimos, às vezes não. Só que nunca passamos no papel de um goleiro. Será que o Júlio César foi realmente o culpado pelo 7x1? Será que se a gente controlar ele, conseguimos evitar esse 7x1? É por isso que estamos hoje no rumo de goleiro em uma Copa do Mundo de 2014 no PES 2014 para controlarmos somente o Júlio César e tentar evitar o ataque fortíssimo da Alemanha e dos outros adversários. Para tal feito acontecer, já estamos aí na fase de oitavas de final com os mesmos jogos que existiram naquela Copa. Todos os confrontos iguaizinhos. Vamos pegar o Chile e se passarmos, possivelmente será a Colômbia como foi na vida real até chegar à Alemanha. Se a Alemanha chegar e se a gente chegar também, será que levanta a Copa? Será que faz vergonha pior ainda? Ah, mano, tem muita coisa maneira nesse experimento. Já atasca esse dedo no like, já se inscreve, já ativa o sininho das notificações, já me siga no Instagram e já hashtag partiu! Então bora lá, mano! Brasil vs Chile, só mostrando que a gente sim, senhoras e senhores, vamos jogar no nível mais difícil que está desbloqueado nessa altura, que é o nível estrela. De início, vamos com 5 minutos. Se não tiver muitas ações, a gente coloca em 10 e vamos ver se a gente passa ou não das oitavas. Mostrando aí para vocês como está o elenco da Seleção Brasileira, os mesmos convocados, se eu não me engano, está todo mundo aqui, inclusive o Júlio César, que será onde a gente vai controlar. Está o chileno Vargas, ele mesmo, o cara que está no Atlético Mineiro atualmente. E olha só, mano, bola rolando, estamos controlando o Júlio César e eu só espero que os comandos sejam idênticos ao PES 2021 aí, que a gente usa na série com o goleiro Gera. Alex Sanches, bola para o Fernandes, bateu, defendemos! Defendemos, Júlio César foi na boa rola. Aí sim, papai, os comandos são idênticos ao PES 2021, o que facilita para a gente que joga a série com o goleiro Gera e boa defesa do Júlio César. Uma pancada no canto, esse canteio com o Pizarro, bola sobrou, o Brasil tira e evita o perigo. E olha o Vargas, olha o Vargas batendo! Júlio, vamos pegar Júlio, bate agora para o meio, termina o primeiro tempo. Controlando, eu vou ser sincero com vocês, estou gostando aí dos comandos de goleiro, cara. Para ser sincerão mesmo, o pior PES da história tem um comando maneiro. Não sei se vai dar alguns bugs aí para frente para nos irritar, mas até o momento a gente está defendendo tranquilo ali, está de boa. E mais uma pancada, veio de cima, o Júlio César encaixa. Vamos lá, mano, tranquilidade. Outra bola por cima, o Davi Luiz, vai Davi Luiz, vai nada, defendeu o Júlio César, mais uma, pegamos mais uma. Boa, moleque, está ficando empatado o jogo assim como foi na vida real, para quem não assistiu, mano, não se lembra. Aquela partida foi para os pênaltis, e bola aí que o Thiago Silva afasta. Enfiada de bola, chegou, defendeu de novo o Júlio César. Sensacional, vamos que vamos. A gente está ninja aí no gol, mano. E olha só que os goleiros do PES 2014 eram muito criticados, porque, mano, eram frangueiros. Tinha chute bizarro que a bola entrava, mas aqui a gente está defendendo. Vamos lá, cara, trabalhando muito no primeiro jogo da carreira no PES 2014. 2014, oitava de final da Copa do Mundo, o Chile só pressão, o Brasil não ataca. Aí vem bola, tira de cabeça, Thiago Silva, o Jara pega o rebote. Opa, opa, vamos afastar, não deixa. Alex Sanches, ele é bom demais, tenta o giro, tenta, consegue. Vai para o meio, pede, chama, chama o Vargas. Eduardo Vargas com ele, olha o perigo, na trave. Essa gente pulou só para sair na foto mesmo. Que isso, papai. Bate o tiro de meta aí, Julião. E tem mais uma agora, complicou demais. Bateu, foi não, não foi gol. Não foi gol. Meu Deus, olha o Chile chegando de novo. O bola passou triscando, a trave. E aí, três minutos de acréscimo, o Brasil está pressionado, bate lá para o meio, vai acabar o jogo. Ou vai ter um ataque, ou vai ter um ataque, vai ter, mano. Não vai ter não, a gente correu lá à toa, volta para o gol. Fim de papo, assim como na vida real, o jogo empatado. Desce o Chile, batida de longe, fraquinha no meio do gol. Vamos fazer uma cera aqui, o máximo que der para segurar, a gente segura. Agora bate, que senão vai dar ruim, vai dar os seis segundos. E aí, a gente toma a punição. É o último lance, hein? Vamos lá para a área, Julião. Primeiro tempo da prorrogação está acabando. O Brasil perdeu essa posse de bola. E vai perder também o primeiro tempo. Zero a zero, bora para o segundo. Por enquanto, estamos indo para a disputa de pênaltis. E olha o que eu disse para vocês. Oito chutes do Chile, zero do Brasil. Nesse nível, a gente recebe muita pressão. Porém, o nosso time não ataca. Está acabando, hein? Vamos ver se vai ter acréscimo. Não tem. O Julio Cesar vai para o ataque. O Brasil tenta a primeira finalização. A segunda e foi gol. Foi gol do Brasil. Incrível. Inacreditável. Eu já estava preparado para a disputa de pênaltis. Neymar Júnior coloca o Brasil nas quartas de final. Meu Deus. Sem dar nenhum chute o jogo todo. Eles deixaram para dar finalização no último lance da prorrogação. O Julio Cesar já estava chegando. Olha só. Primeira batida do Ney. Goleiro defendeu. Na segunda, gol aberto. Brasil nas quartas. É isso. E olha como o Brasil comemora, hein, mano. O juizão apita aí o final da partida. E é o que eu disse, mano. A gente só chutou naquele último lance. Meu Deus. E o Julio Cesar, olha só. Fomos eleitos o melhor em campo ainda. Que início de goleiro aqui no PES 2014. Que moral. Por ironia do destino, assim também, cara. A Colômbia vai ser a nossa adversária nas quartas de final, como na vida real. E a Alemanha passou a Argélia nos pênaltis. E vai pegar a Nigéria, que eliminou a França. E a Colômbia atenta o primeiro ataque. Bola direta. Cruzamento para o Juan Quadrado. Um dos jogadores que se destacaram naquela Copa ao lado do Rames Rodrigues. Que foi a revelação, né, mano. E o Brasil acaba de abrir o placar com o Neymar Júnior de novo. Na ocasião, se eu não me engano, é, mano. Foi 2x0 para o Brasil. Foi sim. O Brasil passou para as semifinais com o placar aí tranquilo. E o Neymar agora na vida, no videogame, abre o placar. E foi o jogo onde ele sofreu a lesão do Zuniga. Que deixou ele fora da Copa do Mundo. E 2x0 no segundo tempo, o Fred. Foi considerado o cone daquela Copa por ficar mais paradão, mano. Mas a culpa não era toda dele e sim do sistema que o Felipão criou. Mas tá aí, mano. Pelo menos aqui ele faz gol. Bola cruzada. É, faro de artilheiro. O goleirão ainda tocou nela, mas foi para o fundo da rede. 2x0, mano. Tá tudo se desenhando como aconteceu na vida real. E tá aí o Zuniga, um cara que machucou o Neymar. Vem para o ataque e levantamento. Corta a nossa defesa. A Colômbia só deu uma finalização no cruzamento, né? Que foi meio direto para o gol. Aí tem mais uma. Júlio Cesar. Defende, segura o 2x0 no placar. Rames Rodrigues. Vamos lá, vamos ficar ligado. Falcão Garcia. Não dá, né? Aí não dá. Eu pulei para o lado errado. Não dá, né, velho? Como que vai pegar uma bola dessa? Nossa, ele tá quase que dentro do gol. Três minutos de acréscimo. O Juizão olha no relógio e vai apitar. Não apita. Vai dar mais um ataque para a Colômbia. Ele tá de tiração com a gente. Olha o quadrado para o Falcão Garcia. Tentou o giro. Foi desarmado pelo Thiago Silva. Fim de papo. Estamos nas semifinais. E agora vamos torcer para ser a Alemanha, cara. E no nível lenda para ficar ainda mais emocionante. Será que vai ser a Alemanha ou será um outro time? Eu espero que não. Deu a Alemanha. Deu a Alemanha. Brasil e a Alemanha. Tudo se desenhando, hein, cara. Tudo se desenhando. E se a gente chegar na decisão, será contra a Grécia ou a Suíça. Só deu zebra do outro lado. Olha aquele sininho ali do início. Os caras esperando no túnel de acesso para o jogo. Estamos no Juventus Stadium. Brasil e Alemanha. A Alemanha tinha um uniforme, é, mano, 100% oficial. O Brasil não tem. Vocês viram. Mas tem vários jogadores aí certinhos com as suas faces. Como é o Davi Luiz, Daniel Alves, tem o Hulk, tem o Neymar e tantos outros. Olha o time. Olha a seleção alemã. É idêntica, mano. A mesma seleção que bateu 7x1 no Brasil. Exceto o Marco Reus, que está aí. Na época ele tinha se lesionado e não tinha ido para a Copa do Mundo. E tem o Toni Kroos na cara do gol. Defendeu. Olha o rebote. Atá de tiração, né. Mário Goetze fez o gol da decisão do título alemão em 2014 contra a Argentina. E faz agora 1x0 contra o Brasil. Pelo menos a gente não está sendo culpado, né. Demos o rebote para o lado, como manda o figurino. E se fosse para o meio, ia sobrar para o close, cara. Olha só a batida ali. Ele chegou de boa. Toni Kroos bateu. Júlio César defendeu. E cadê a marcação no Goetze? Levantou o segundo pau. Bola sobra. Toni Kroos bate. E Júlio César. Defendemos, malandro. Marco Reus. Aí levantou. Davi Luiz tira. Bola sobrando aí com o Goetze. Volta a jogada com o Filipe Lahn. Repressão alemã. Bola na área. Tira de cabeça Davi Luiz. Voltou com o Schweinsteiger. Aí Menzut Ozil. Entrou no lugar do Kroos. Do Kroos, mano. Opa, batida. Kroos. Kroos é sacanagem. É Toni Kroos. Vai acabar o jogo, mas a gente está fazendo a parte, né. Fizemos o que deu para fazer. Tem mais uma. Agora acabou. Acabou de vez. Marco Reus. Nem era para ele estar na Copa. Mas ele apareceu ali e fez o segundo da Alemanha. Então, mano, agora a gente tem a certeza que realmente não era para ser aquela Copa para o Brasil. Pelo menos, mano, a gente diminuiu, né. Mas, ó, o Miller atrapalhou o Júlio César. Nos atrapalhou ali para fazer a defesa. E era para ser marcado impedimento. Ó, a bola passou perto dele. Manda para o Julião. Manda para o Julião. Estamos no ataque. Pedimos a bola. A bola veio. Júlio César. Brigas de cabeça. Fim de papo. Mais um experimento aí para o canal. Espero que tenham curtido. Eu curti bastante. Evitamos o set. Só tomamos dois. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.